Olá amigos, aqui é Mário Simões, escritor e palestrante internacional. Eu deveria estar com vocês ao vivo nos estúdios, no auditório do Cresce em São Paulo, nessa quarta nobre, mas devido ao coronavírus, nós ficamos impossibilitados de estarmos presentes. Mas resolvi gravar esse vídeo para trazer a você, através aqui da internet, este conteúdo dessa palestra tão especial, As Quatro Estações da Vida do Corretor, como superar os desafios e como aproveitar as oportunidades. E essa palestra foi inspirada neste meu livro, As Quatro Estações da Vida, foi o primeiro livro que eu lancei há muitos anos atrás. E eu quero trazer para vocês alguns princípios, como que essas estações da vida realmente funcionam. E eu vou estar trazendo alguns comentários pessoais aqui, gravando para vocês, que eu estou fazendo agora, preparando este vídeo para você. E também trazer algumas cenas de algumas palestras que eu ministrei sobre as Quatro Estações da Vida, tenho certeza que vão fazer a diferença na sua vida. Muito bem, como introdução eu gostaria de mostrar uma cena de um vídeo, uma história muito bem humorada e um vídeo muito importante que apresenta esse tema das Quatro Estações da Vida. Preste atenção. Agora eu queria falar com vocês, começar contando uma história que eu aprendi com o meu mentor, o Dr. John Maxwell. E ele quando veio ao Brasil, eu pude ser o intérprete dele. Ele contou essa história muito bem humorada, queria começar esse seminário contando para você. É o resumo da vida. Está pronto? Vamos lá. No primeiro dia, Deus criou o cachorro e disse, vai para frente de casa e comece a latir para qualquer pessoa que passar. E Deus disse para ele, você vai viver 20 anos. O cachorro falou, Deus, 20 anos? É muito tempo latindo? Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu fico com 10 e devolvo os outros 10. E Deus concordou. No segundo dia, Deus criou o macaco e disse, entretenha as pessoas, faça rir, faça macaquices e você também vai viver 20 anos. O macaco falou, Deus, é muito tempo fazendo macaquices para lá e para cá. Ele falou, eu queria o cachorro, eu fico com 10 anos e devolvo os outros 10. E Deus concordou. Concordou? No terceiro dia, Deus criou a vaca e disse, vai para o campo, vai trabalhar duro debaixo do sol, vai pastar, vai cuidar do fazendeiro, vai dar leite e você vai viver por 60 anos. A vaca, porém, pensou e disse, 60 anos, Deus, é muito tempo. Eu vou fazer o seguinte, eu fico com 20 e devolvo os outros 40. E Deus concordou. No quarto dia, Deus criou o homem e disse, coma, divirta-se, aproveite ao máximo a sua vida, coma, durma, né? E você vai viver 20 anos. O homem falou, que Deus, só 20 anos, é muito pouco. E aí, ele falou assim, então, posso fazer o seguinte, eu quero pegar os 40 da vaca, os 10 do macaco e os 10 do cachorro. Tudo bem? E Deus, então, concordou? Então, preste atenção. É por isso que nos primeiros 20 anos de vida, você come, dorme, aproveita ao máximo a sua vida. É por isso que nos outros 40 anos, você, ó, trabalha duro debaixo do sol para sustentar a sua família. É por isso que nos outros 10 anos, você já, como um macaco, começa agora em 30 e os seus netos. E se você tem neto, você sabe do que eu estou falando. Fazendo macaquices. E é por isso que nos últimos 10 anos, você fica na frente de casa, latindo para qualquer pessoa que passar. Então, pode perguntar para a pessoa do seu lado, olha aí, em que fase de vida você está? A fase do cachorro, da vaca, enfim, todos nós estamos em fases de vida. Na realidade, essa história, ela fala da vida das estações em tempo sequencial. Mas existe um versículo da Palavra de Deus, e eu gostaria de trazer vários textos, né, deste livro maravilhoso, o maior best-seller do mundo. E aqui um texto do homem mais sábio do mundo, que foi Salomão. Ele diz o seguinte, Inclusive, para tudo há uma estação certa, é um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, inclusive em inglês fala, para tudo há uma estação certa, né, um momento certo, uma estação certa, para cada propósito. Você acredita nisso? Que existe para a sua vida um momento certo, uma estação certa, para o que Deus quer fazer, um propósito que Deus tem na sua vida. Queria que você assistisse a esse breve vídeo sobre as quatro estações. Vamos lá. Alguns acreditam que esta história um conto, uma fábula. Mas as quatro estações fazem parte da vida de todos. Porque enfrentar o desconhecido é um trabalho de todo dia. Mesmo nos dias mais estranhos. O outono Começa quando a primeira folha cai. Lentamente ao chão. Dando início à estação de perdas e provações. Ele é imparcial. Atinge todas as pessoas. Mesmo que elas não tenham feito nada no passado. Para merecer tal dificuldade. E no inverno. É uma das estações. Onde a maioria das plantas. Perde totalmente sua folhagem. Ficando somente os galhos. É um tempo em que nos afastamos para refletir. E ficarmos a sós. Para tratar a alma ferida. Já a primavera é a estação das flores. É um tempo de renovo, recomeço, de novos projetos. E de preparar a terra para a próxima colheita. É um momento em que a vida floresce. E as oportunidades estão na nossa frente. O verão. Ah, o verão. É um tempo de fazer acontecer. De crescer na carreira. De ser criativo. De ganhar dinheiro. Comprar, assumir novos riscos. Fazer mudanças. Produzir e sentir-se realizado. É no verão. Que colhemos o que plantamos na primavera. Afinal. Em que estação da vida você está vivendo? Bela história e lindo vídeo. Vamos começar falando sobre o outono. Outono, a palavra em inglês é fall. Fall que significa queda. Ou seja, quando as folhas da árvore caem. E todos nós passamos por momentos na nossa vida onde nós perdemos algo. Perdemos negócios. Perdemos dinheiro. Perdemos relacionamentos. A saúde. Entes queridos. Oportunidades. Motivação. Motivação. Enfim. Todos nós passamos por vários outonos. E esses outonos justamente no ramo imobiliário são essas perdas. Essas marés baixas. Essa estiagem entre vendas e fechamento de negócios. São esses momentos de escassez, de dificuldades que todos nós passamos. Mas não somente você passa por outonos profissionais e financeiros. Mas você também passa por outonos pessoais. No seu casamento, na sua vida física, nos seus relacionamentos, na nossa motivação. Todos nós passamos por esses outonos. Interessante pensarmos que a humanidade inteira, justamente nesses dias, E esse ano 2020, toda a humanidade está passando por um dos maiores outonos da sua história. Um momento de perdas. Já são mais de 5 mil pessoas que já faleceram ao redor do mundo. Muitas pessoas já perderam o emprego, perderam oportunidades de negócios, de trabalho. Negócios parados, fechados, escolas, enfim. Companhias aéreas cancelando voos. Tantas coisas que estamos passando. O que é isso? É um simples exemplo de um outono de perdas, um outono de dificuldade. Ou seja, outono é essa estação da provação. Onde todos nós seremos provados. E você, como é que você vai superar essas dificuldades desses outonos que estamos vivendo agora? E eu gostaria que você visse nesse vídeo, nesse seminário que eu falo sobre as quatro estações, Um pouquinho sobre o outono e quais são os resultados esperados quando você passa pelo outono. Confira. Mas qual é a nossa expectativa? Qual o resultado que nós esperamos quando nós passamos pelo outono primeiro? É o mais rápido que sair dele. Não vejo a hora disso terminar, passar. De voltar ao normal, de acertar as contas, né? Ou com pessoas, ou contas financeiras. De recomeçar, de achar esperança, de fazer justiça, né? Quem te lesou, você quer fazer justiça. De conseguir dormir uma noite tranquila. De retomar a sua vida. De recuperar o controle. Ou simplesmente de sobreviver. São esses os resultados que as pessoas passam no outono. Se você está passando hoje por uma experiência de outono, E creio que uma grande maioria de pessoas está, de corretores estão, Eu tenho uma palavra para você. Uma coisa que você não pode fazer. É você desistir. Recomendo um livro maravilhoso também, de minha autoria, Titulado Desistir Não é Opção. Ele fala como que você deve lutar pelos seus sonhos. Para que eles não se percam no caminho. Eu queria ler para você aqui, um poema que eu escrevi anos atrás, Quando eu passei por um bravo outono na minha vida, De perdas financeiras, de negócios, de amizades, de relacionamentos. E esse é o poema do vencedor. Eu queria ler para você. Que diz, Eu vou agir até sair. Eu vou sonhar até realizar. Eu vou crer até ver. Vou aprender até ensinar. Vou me envolver até me desenvolver. Vou lutar até ganhar. Vou combater até vencer. Vou pagar até quitar. Vou trabalhar até prosperar. Vou doar até acabar. Vou viver até morrer. Vou amar sem reclamar. Vou servir até o porvir. Vou ousar até Deus me usar. Vou prosseguir até conseguir. Vou perseverar até conquistar. Vou dar o melhor de mim até chegar ao fim. O poema do vencedor aqui nesse livro. Desistir não é uma opção. Uma boa notícia que eu tenho para você é que, se você vive hoje um outono de perda, saiba que, assim como nenhuma estação do ano dura para sempre, o seu outono também não vai durar para sempre. Ele terá... ele tem um começo, ele tem um meio, ele também terá um fim. Vamos falar sobre a segunda estação, vamos falar sobre o inverno. Se o outono é a estação da aprovação, o inverno é a estação da recuperação, onde agora você vai começar a se recuperar daquelas perdas, das lutas, das dificuldades do passado. Quem sabe o vento já passou, a tempestade parou, mas a água continua na casa, a enchente ainda está lá. O câncer foi removido, a pessoa foi embora. É aquele pós-cirúrgico, aquela fisioterapia, aquele momento de realmente você se tratar, você cuidar da sua alma ferida. Portanto, o outono é um tempo de avaliação. O filósofo Sócrates, lá no passado, na Grécia, ele disse que uma vida sem uma autoavaliação não é digna de ser vivida. É importante você parar de vez em quando na sua vida e refletir o que está indo bem, quais são as coisas que precisam e devem melhorar. Ou seja, quais são alguns resultados, se você está passando hoje por um inverno, de recuperação, o que você mais espera nessa estação? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Enfim, um descanso. É isso que você quer, descansar. Uma renovação espiritual, um crescimento pessoal, uma paz interior, fortalecer as suas amizades, por quê? Muitas delas se foram, foram perdidas no outono. Então, quem realmente sobreviveu? Quem é realmente aquele amigo de verdade? Você faz, então, uma avaliação da sua vida. Você agora tem um novo senso de propósito. O porquê que você está aqui. Você agora poder renovar a sua confiança, que ficou meio abalada no passado, é importante. Você ter uma alma acurada e você poder renovar e recomeçar a sua vida. Isso é um desejo que todos têm. Em outras palavras, os outonos são as experiências vividas, difíceis, que você passou. Mas o inverno é um tempo de você aprender as lições. Quais as lições que você aprendeu, resultado daqueles momentos difíceis que você passou. Quais as pessoas que você precisa perdoar. Quais as coisas que você precisa mudar na sua vida. Isso é importante. Se você passa hoje por um inverno na sua carreira, na sua vida física, saiba que esse inverno também vai passar. Inverno não é inferno, mas ele vai passar. Todos nós passamos por esses invernos. Eu já passei por outonos, por invernos, e graças a Deus eles também terminaram. Vamos falar então sobre primavera. Puxa, primavera é aquela estação do ano maravilhosa, onde parece que os passarinhos cantam de uma forma diferente, onde as flores estão cada vez mais viçosas, mais cheias de vida. E primavera é a estação da preparação, onde você agora vai se preparar para o restante da sua vida. sabendo que você enfrentou aqueles desafios, você superou as dificuldades, mas você não desistiu. Assim como anos atrás, eu passei por um outono, um inverno, descobri uma dívida milionária no nosso negócio, na nossa empresa. Foram anos de trabalho para quitar aquela dívida tão grande. Mas eu me lembro como se fosse hoje, alguns anos depois, quando eu senti um ânimo diferente, uma alegria diferente, uma disposição nova para trabalhar, para realizar. E foi justamente quando imaginei, poxa, eu acho que estou vivendo agora uma primavera. E como é bom nós vivermos a primavera, essa estação da preparação, onde você vai se preparar agora para as próximas estações da sua vida. Primavera é tempo de planejamento. Eu gosto dessa frase que diz que aquele que fale em planejar, planeja falhar. Nós somos mestres muitas vezes de planejarmos as nossas férias, mas esquecemos de planejar as coisas mais importantes na nossa vida. Então planeje, invista tempo antes de você. O brasileiro gosta de, não gosta de preparar, apontar fogo. É fogo! Depois ele se prepara, depois ele vai atrás e põe o alvo ali. Não, prepare-se, invista. Cada minuto que você investe no planejamento, você vai estar garantindo um sucesso nessa sua realização. Você vai economizar muito tempo. Então planeje. O que você pode fazer para planejar melhor a sua carreira, a sua profissão? Primavera também é tempo de você plantar. E a gente sabe que você colhe aquilo que você planta. É uma lei estabelecida por Deus. E o que tem isso a ver com a sua carreira de corretor? Olha só. Se você não está feliz com os frutos, a colheita que você está tendo hoje, você pode mudar isso. Você pode hoje começar a plantar novas sementes, para que amanhã, no futuro, você possa colher novos frutos. Então, o que você pode plantar hoje para você colher amanhã? O que você pode plantar de relacionamentos, para você colher frutos de relacionamentos? O que você pode plantar se você está com dificuldade de ter clientes? O que você pode plantar para que você possa colher novos clientes? Ou seja, primavera é justamente essa estação que você tem essa oportunidade de você plantar hoje para você colher amanhã. Plantar novos sonhos. Talvez alguns sonhos frustrados que você deixou enterrado lá no seu outono. Mas você voltar a sonhar sonhos novamente. Alguns meses atrás, eu comecei a passar por uma nova primavera. Depois de um grande, depois de um outono, do inverno, de vários anos de verão, voltei para um período de primavera, onde minha agenda estava um pouco mais vazia. E eu transformei aquele downtime em uptime. Um tempo parado e um tempo de preparo, de planejamento. E olha quantas coisas boas surgiram nesse período. Parcerias novas que eu fiz, projetos novos. Eu voltei a estudar, voltei a fazer cursos online com mestres lá nos Estados Unidos. E hoje estou usando isso nos meus negócios, nos meus empreendimentos, para captar mais pessoas, para me relacionar melhor com as pessoas, usando mídias sociais, enfim, relacionamentos que realmente fazem a diferença. E um dos negócios que eu pude empreender justamente nessa minha primavera de oportunidades foi um projeto especial para corretores de imóveis, para poder capacitar, para poder motivar corretores de imóveis. O projeto é simples, chama-se Corretor Apto. Você pode visitar lá no site www.corretorapto.com. Vou falar mais um pouquinho sobre isso. Mas é um resultado de uma primavera na minha vida, de um planejamento, de um estudo, de um preparo, para me capacitar, para melhor servir as pessoas. Que primavera também é um tempo para você aproveitar as oportunidades. Você se preparar para aproveitar as oportunidades. Uma frase também conhecida, vamos dizer juntos, que o lenhador nunca perde tempo enquanto ele fia o seu machado. E tem muita gente hoje que está com o machado cego, e batendo, batendo, batendo. Você olha para o cara, nossa, ele está trabalhando muito. Muito trabalho e pouco resultado. Mas na hora que você afia o machado, você vê um cara bem afiado, pá, 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 madeira. Porque ele se preparou. E ele vai ter resultados. Eu gosto muito dessa frase, que diz que a prosperidade no futuro começa com uma oportunidade no presente. Não corra atrás da prosperidade. Aproveite as oportunidades do presente. Porque você aproveitando a oportunidade no presente, embutido nela, escondido nela, está a prosperidade, está a prosperidade no futuro. Está aquilo que você precisa no seu futuro. Então, primavera, justamente, é uma estação de você aproveitar as oportunidades. Que oportunidade? Justamente isso. É o momento certo. Momento certo. É o momento oportuno. Oportuno. Essa palavra oportuno vem do latim, que justamente diz esse momento certo. E essa palavra era usada no passado, tem a ver com porto. Quando o navio estava ali atracado no porto, amarrado ali no cais, o marinheiro, ele esperava o momento certo, ele ficava sempre olhando, medindo, né, a maré se subia, descia. Então, a hora que a maré subia e os ventos eram favoráveis, ele bradava, oportuno! E aí, todos os outros marinheiros, cada um ia para a sua função, eles liberavam as cordas, alçavam as velas, e aquele navio, então, saía do porto em direção ao seu destino. E primavera é justamente isso. É você sair do seu porto seguro, e saiba de uma coisa, o navio, ele sempre está mais seguro no porto, mas não foi para isso que ele foi criado. Você foi criado para os altos mares, como o navio, você precisa sair da sua zona de conforto, e aproveitar a oportunidade, e sair em direção ao seu futuro, aos seus sonhos, às suas realizações. Então, eu vim hoje para falar aqui para você, oportuno! Você que está vivendo a oportunidade, é o seu momento de dar uma retomada, um reinício, na sua vida, para o futuro. E outra coisa linda, interessante, que a oportunidade, ela é careca. Eu amo esse conceito. Por quê? Quando a oportunidade está passando lentamente, diante dos seus olhos, e você olha e fala, ah, não deve ser nada, é um careca. E a oportunidade passa. Depois alguém diz, mas aquela era a oportunidade. E aí você vai, corre atrás dela para pegá-la, e você tenta pegar pelos cabelos compridos, não tem, ela é careca. Passou, passou. Você tem que agarrar quando ela está lentamente, passando lentamente, diante dos seus olhos. E graças a Deus, Deus dá novas oportunidades, que vão passar diante de você. E quando você vira uma oportunidade, você tem que agarrar, antes que ela passe. Então fique atento. Primavera é isso, você está atento a oportunidades. No outono, você está só sobrevivendo, mas na primavera você está, uau, você começa a enxergar oportunidades em todos os lados. É muito, muito especial isso. Um dos meus mentores, Zig Ziglar, disse que o sucesso acontece, quando a oportunidade se encontra com o preparo. Você não tem controle sobre a oportunidade, mas você tem sim controle sobre o seu preparo. Então vá se preparando, vá estudando, faça um curso, faça uma pós, se prepare como pessoa, intelectualmente, fisicamente, e de repente surge a oportunidade, tarã, sucesso. Assim nos relacionamentos, você se preparou, encontrou aquela pessoa maravilhosa, tarã, casamento, sucesso. E assim na sua vida, vá se preparando, quanto mais você se prepara, alguém diz, quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. Não, mais oportunidades surgem na sua vida, porque você se preparou, porque você aprendeu o idioma, por exemplo, o inglês, oportunidades surgiram para você, surgiu o trabalho para você, surgiram novos negócios, porque você se preparou. E aí, você deseja se preparar mais, se preparar melhor? Faça cursos, faça, volte a estudar, faça cursos de EAD, quem sabe uma universidade à distância, capacitação, você quer vender mais, você quer ganhar mais como corretor? Puxa, eu quero desafiar você, torne-se um corretor apto. Visite lá o site, veja como que você pode, realmente, lapidar as ferramentas que você tem, para que você possa produzir, muito mais. corretorapto.com E quanto mais você se preparar, na sua primavera, mais resultados você vai ter no seu verão? Dê uma olhadinha nesse vídeo, que nós vamos falar um pouquinho sobre o verão. Essa estação de sucesso, e quais os resultados esperados, quando você passa pelo verão? Com certeza o verão é um tempo de sucesso, né? Mas se a gente perguntar para as pessoas hoje, o que é sucesso? Nós vamos ouvir várias respostas, né? Alguns vão dizer assim, ah, que sucesso é ter uma boa conta bancária, é ter carros, ou diria assim, bem contextualizado, né? Sucesso hoje é ter um triplex no Guarujá, um sítio em Atibaia. É muito mais do que isso, muito mais. E minha definição de sucesso é essa, que sucesso, vamos dizer juntos, é conhecer e cumprir a vontade de Deus. Isso é sucesso. Primeiro você descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. e depois você realizar, é cumprir essa vontade, né? Com tudo que você tem, isso é sucesso. Um dia, todos nós vamos chegar diante de Deus e vamos prestar contas, e vai dizer, vai perguntar, o que você fez com a vida que eu te dei? E uma boa resposta, eu realizei aquilo que o Senhor me colocou no mundo para fazer. Isso é uma vida bem sucedida, não importa se você é professor, se você é médico, advogado, policial, diretor, palestrante, pastor, engenheiro, ou dono de casa, ou mãe, ou pai. Isso é sucesso. Um grande líder no passado, John Wesley, disse o seguinte, ganhe o máximo que você puder. Economize o máximo que você puder e dê o máximo que você puder. Interessante que muitas pessoas falam muito sobre isso, dê o máximo que você puder, mas você só pode dar aquilo que você tem. Então, é importante sim, você ganhar o máximo que você puder. Então, hoje, no seu trabalho, no seu negócio, o que você pode fazer para ganhar mais? O que você pode produzir mais, empreender mais, começar coisas novas, expandir o seu negócio, para que você possa ter mais, para que você possa guardar mais também, e você possa ter para dar e abençoar a vida de muitas pessoas, de vários projetos que precisam de muita ajuda, de muito investimento. Então, verão é essa estação maravilhosa que você deve passar a maior parte da sua vida produzindo, ou seja, verão é estação da produção, onde você vai realizar sonhos, você vai transformar sonhos das primaveras em realidade no verão. Essa estação que você quer passar a maior parte da sua vida é produzindo. Se primavera é planejar, verão é executar. Se primavera é plantar, verão é colher. Como é importante você cuidar, fazer uma boa primavera, um bom preparo, para que você possa colher ótimos frutos no seu verão. E como é que você pode estender a sua carreira de corretor para que você tenha sucesso por muitos anos? Eu me lembro quando eu falei no evento da Convenção Estadual do Cresce agora, no Iambi, alguns meses atrás, ali em São Paulo, pude conhecer uma corretora muito especial que já tinha quase 30 anos de mercado. E ela me contou que ela pôde servir a atender um rapaz que foi procurá-la e disse, eu era garoto quando você vendeu a primeira casa para os meus pais. E ele falou, eu cresci, me casei, agora eu vim comprar minha casa e vim procurar você, porque você ajudou os meus pais a realizar os sonhos deles e agora eu quero que você me ache uma casa, você é minha casa própria. Olha só que lindo. Uma pessoa 30 anos de produtividade, realização, realizando os sonhos dos outros, realizando os seus próprios sonhos. Que especial isso. Isso é um verão, um clássico, um exemplo clássico de um verão de produtividade. Você impactar gerações através do seu trabalho. Então, o que você pode fazer no seu verão? Como é que você pode transformar esse verão em um verão realmente de grandes produções, grandes realizações? Volto a falar da importância dos relacionamentos, das parcerias que você faz. Você está atento às oportunidades que estão surgindo? Eu digo, mesmo no meio de crise, crises são oportunidades. O momento é oportuno. Enquanto pessoas choram, derramam lágrimas, outras vendem lenços. Então, une-se as pessoas que estão vendendo lenços, que estão transformando os sonhos em realidade. Se você quer realizar mais, já está bom, mas se você quer fazer mais o seu verão, estender o seu verão, você precisa correr riscos, você precisa sonhar mais, você precisa estar empreendendo coisas novas, realizando coisas novas, uma vida de, não de rotinas, mas de inovação, de realização muito grande. E eu tenho um presente para você, uma indicação também muito especial de um livro que eu escrevi, um dos últimos livros que eu escrevi, A Trilha dos Vencedores. A Trilha dos Vencedores. E diz aqui o subtítulo Onde Sonhos Se Tornam Realidade. E eu queria ler para você aqui, talvez, a frase mais importante desse livro, que diz o seguinte, que a estrada do sucesso permanente é construída sobre ruas de fracassos temporários. Vou repetir, a estrada do sucesso permanente é construída sobre ruas de fracassos temporários. Talvez você já tenha fracassado muitas vezes. E você olha na sua vida e começa a olhar para trás e fazer uma reflexão do que passou e você começa a perceber que aqueles fracassos, eles não foram definitivos. Você não é um fracassado, você simplesmente teve experiências que você fracassou. Mas você olha para trás e você vê essas ruas de fracassos temporários e você vai perceber que Deus permitiu isso para ser uma pavimentação dessas ruas, com pavimentação dessa estrada do sucesso permanente que é a sua vida. Que é a sua vida profissional como um lindo corretor de imóveis. A carreira de corretor de imóveis não é fácil, mas ela pode ser uma das carreiras mais lucrativas de todas as profissões do mundo. pense que toda a expansão da economia de um país passa pela construção civil e esta passa por sua vez pelas mãos dos corretores de imóveis que são um elo entre essas propriedades e essas oportunidades de moradia para pessoas ou de localização para empresas e negócios ou estabelecimentos e ao mesmo tempo oportunidades de investimento e oportunidades de rendimentos para muitas pessoas. E você tem a oportunidade de participar dessa indústria tão especial que tem os seus outonos os seus invernos mas tem as suas primaveras e tem os seus verões de produtividade. quando você vai ao médico e você está enfermo o médico faz uma série de exames depois ele dá um diagnóstico a você e aí ele ele passa um tratamento ele passa um remédio para você melhorar e o que eu gostaria de como hoje o doutor Mário aqui presente eu queria passar para você você que está passando por um um tempo quem sabe difícil ou você está se preparando para o seu futuro eu queria dar um presente para você uma oportunidade para você poder adquirir esses três exemplares desses três livros que eu falei hoje das quatro estações da vida do desistir não é opção e da trilha dos vencedores eu vou estar disponibilizando esse pacote esse combo desses três livros com uma promoção especial para vocês corretores do Cresce que vocês entrem lá no site www.corretorapto.com e lá vai haver uma promoção especial para você adquirir esses três livros que vão ajudar você a você superar os seus desafios e você também aproveitar ao máximo essas oportunidades que você tem como corretor de imóveis então visite lá o site corretor apto e você vai poder fazer isso lá mesmo nesse site corretor apto você também vai poder se inscrever para assistir um seminário completo das quatro estações se você tem interesse em conhecer mais se aprofundar mais eu tenho mais de duas horas de conteúdo já preparados para você você também vai poder encontrar esse seminário esse treinamento e outras capacitações lá nesse próprio site também preparei para vocês não sei se você gosta de podcasts mas eu tenho preparado junto com um amigo muito especial alguns podcasts exclusivos para corretores de imóveis que com certeza vão ser fonte de inspiração e motivação na sua vida e lá no site minha última receita para você o remédio para você lá no site também tem um presente para você eu quero te dar um ebook que eu escrevi com o meu grande amigo Denzel Arif os 5 erros fatais de um corretor de imóveis quais são eles leia lá simplesmente inscreva-se lá no site e você vai receber gratuitamente baixar agora em instantes este livro 5 erros fatais de um corretor de imóveis como evitá-los é meu presente meu investimento na sua vida e na sua carreira muito bem nós estamos chegando ao fim da nossa palestra aqui eu espero que você tenha gostado desse nosso tempo juntos nessa quarta nobre falando sobre as quatro estações da vida do corretor se você quiser aprender mais você pode ler através do livro ou do site do seminário das quatro estações da vida e eu quero agradecer ao Cresce pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa quarta nobre também o grande privilégio que eu tive no final do ano passado de participar da convenção estadual ali no Anhembi no palácio do Anhembi falando ali a todos os corretores aos conselheiros aos delegados e espero que a gente possa estar ao vivo presencialmente num futuro evento aqui na quarta nobre e você que está assistindo aqui pela internet se você tem interesse de me convidar para ministrar palestras seminários na sua empresa estou à sua disposição você me encontra no meu site www.mariocimões.com sonhos mariosimões.com e vai ser um prazer poder colaborar com vocês ajudar no desenvolvimento da sua equipe para que você realize os seus sonhos e continue realizando os sonhos de muitas pessoas muito obrigado pela oportunidade desejo a todos uma boa noite um grande abraço e que Deus abençoe grandemente que Deus abençoe